Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal Luberi Game, o canal exclusivo de game, o canal para quem realmente é amante de videogames. Se por acaso você não conhece o meu canal, o canal Luberi Game, onde eu posto jogos para aqueles que não conhecem passarem a conhecer, para aqueles que já conhecem matar a saudade e os demais apenas virem noob jogar e a maioria das vezes realmente é vendo noob jogar. Fazemos lives no canal também, é só vocês darem uma conferida nas lives aqui do canal. Agora, se realmente você quer conhecer o canal, eu recomendo que você vá na aba playlist, na aba playlist os jogos estão bem catalogados, bem organizados, direitinho, com certeza você vai achar uma categoria de jogo ou um jogo que lhe agrade. Vou trazer mais um gameplay para vocês, trazendo um gameplay direto também do Super Nintendo. Esse aqui é da franquia Circus of Mana, que eu já fiz uma live aqui, já postei aqui. Sei quem tem Sentisul 3, que tem a versão dele, Try of Mana. Eu coloquei ele do Super Nintendo, está aí embaixo a data de lançamento, dia 30 de setembro de 1995. Super Nintendo eu coloquei PC, porque tem a versão remasterizada, a versão mais atualizada desse jogo na Steam. Mas está muito caro, para um jogo muito antigo e tal, está muito caro. O que me chama a atenção desse jogo aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu colocar o alt do jogo. O que me chama a atenção desse jogo aqui, é os personagens, toda vez que você escolhe um personagem. Toda vez que você escolhe um personagem aqui, esse personagem, ele começa a história diferente. Por exemplo, vamos botar um novo jogo aqui. Vamos lá. Vamos escolher aqui, por exemplo, esse do meio aqui. Ok? Vamos escolher ele. O nome dele é Kevin. E ele é um selvagem, do reino das feras. Não vou mudar o nome, vou manter o nome aqui. Ok? Kevin, porque é um inscrito aqui no canal, eu vou manter. Coincidentemente, é Kevin aqui também. Então, vou colocar ele. Eu posso usar outro aqui, ó. Esse aqui, que é um mago. Tá? Um mago aqui. Tá? É a Angela. Vou manter o mesmo nome. E aqui, vamos colocar aqui um ladrão. Tá? Rauga. Raug. Mesmo nome aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês o começo de cada um. Cada um tem uma história diferente. Tá? Ele começa com uma história diferente. Depois de um desenrolar, pode ser que mude. Mas, por exemplo, eu escolhi ali o Kevin, que é um selvagem. Tá? Que é no mundo das feras. Então, ele vai começar no mundo das feras. Antes de começar o jogo, eu vou mostrar o início de outros, se você escolher. O jogo, tá? A homem e feras. Criaturas como lobos. Adotado de uma incrível força. Uma vez perseguida. Esse jogo, o cartucho está legendado em português, tá? Então, já ajuda muito o jogo RPG. Então, o cartucho já vem em português. O bobo da morte, né? Que é o bobo da corte, que é o bobo da morte. Trago o esplêndido das notícias o dia de sua vingança quando a humanidade chegou. O poder da mana está se tornando mais instável. Quem? Quem é você? Perdoe-me. Sou conhecido como o bobo da morte. Vim aqui oferecer minha ajuda. Não preciso de ajuda. Saia já da minha frente. Ó. Ai, socorro. Se a minha magia negra for desejada, me dê um toque. Espere, magia negra? Magia negra. As suas ordens. Não falarei com você. Kevin, filho do rei das feras e de uma mãe humana, nunca foi aceito pelos humanos. De repente, nem pelas feras, né? Kevin foi treinado como um lotador, pois deveria um dia se tornar o herdeiro do trono de rei das feras. Um dia, Kevin deparou-se com um filhote de lobo cuja mãe havia morrido. E seu coração abriu-se. O filhote chama Carl. Dá uma lambida. Carl, dormiu bem? Latido. Carl, isso foi um... Um uivo de cachorro. Você pode ser pequeno, mas é um lobo. É um uivo de cachorro. Eu li errado. Este é um uivo de lobo. Min e Carl, muito parecidos. Não parece um lobo, mas como um pequeno filhote. Vamos lá, homem e fera, mas sangue humano. Deu o homem e fera, mas sangue humano. Está bem, Carl, amigo. Min o protege como mãe de Carl. Então, você pode ir aqui, andar. E você vai ser uma história aqui. Está vendo? Ainda não tenho os poderes deles ainda. Você pode trocar de personagem. Está vendo? Calma, esse aqui é o... Tem uma luba de couro. É o inventário dele. Quebra selvagem. Olha lá. Equipa luba, ambas lubisomem. Vamos sair. Aqui, eu mostrei o início da história de Kevin selvagem aqui. Metade humano, metade lobo. Quer dizer, um lobisomem, né? Vamos aqui. Vou mostrar para vocês agora. Vou dar um pausa aqui no OBS. E já vou, no próximo, mostrar como é que seria a história de outro personagem. Selvagem. Pronto, já observe que eu entrei aqui na tela de menu. Não é igual os jogos atuais. Que você vai no menu, volta na tela menu. Não. Aqui você tem que resetar o... O joguinho para ele voltar do início. Então, lembra que eu escolhi o Kevin. Escolhi o Kevin aqui. Selvagem. Aliás, vamos escolher aqui, ó. O... O mago. Vamos escolher o mago e sua companhia. Aliás, vamos escolher o ladrão. Aqui, só para ver. Como é que é a história do ladrão. Vamos escolher o ladrão. Tá? O Hulk. Posso mudar? Ah, eu posso até colocar aqui. Do BR, deixa eu ver se dá para... Do BR. Você pode colocar o nome dos seus inscritos, dos seus amigos para te acompanhar. Entendeu? Vou colocar aqui, ó. Eu escolhi esse aqui, porque eu não escolhi ainda. Que é uma amazona, né? Então, vou colocar aqui... O nome de uma... Uma inscrita que... Que foi muito importante aqui no RPG no canal. Não está mais a gente com a gente aqui, mas... Foi muito importante. Vamos ver se dá para escrever tudo. Aqui é a Brianna. Infelizmente, não está, mas... Uma inscrita muito importante. Como já teve o Kevin. Vou colocar aqui um guerreiro. Um lutador. Vamos colocar aqui... Um outro inscrito no canal. Não sei se vai dar para colocar tudo. Um outro que é o... Depois eu coloco mais alguns inscritos aqui. É o Aguinaldo. Vai dar para colocar tudo, mas... Agu... Aguinaldo. Aguinaldo. Vamos botar só Aguinaldo, porque não dá para botar o D. Tá vendo? Não dá para colocar o D. Observe que vão começar uma história diferente. Já vai para o outro reino. Observe que já é um reino diferente. Igual torna para lá os gráficos do Super Nintendo. Então... É o gráfico da época. Ó, tá vendo? Onde é que haja luz, haja som e vivemos numa sombra. Está uma sociedade de ladrões e návulas. Tá vendo? Estou entrando. Eu creio que depois todos eles se encontram, né? Ele já tem um nível mais baixo. 86 a um negócio dele. Tá vendo? Ó. Ele é um ladrão tipo Hollywood, né? Tira dos políticos corruptos. Dos... É claro que ele é benefício próprio. Mas... Tipo dos políticos corruptos. As pessoas que roubam para... Aí eu... Ei! Isso é muito fácil. Aí o cara acorda. Ladrão! Meu dinheiro! Você está acordado. Bem, neste caso, deixe-me contar uma coisa. Tá. Já ouviu? Que vem fácil, vai fácil. Parece que você pisou em alguns calos para ter esse dinheiro. Agora eu vou... Agora que ele sabe como eles se sentem. Talvez reflita sobre uma troca de profissão. Entendeu? O cara também... Tipo assim... Tinha um político que usou... Corrupção, essas coisas. Agora ele está se sentindo na pele. O que é que é roubar os outros? Aí eu... Um ladrão me dizendo isso? Ah! É preciso ser um para reconhecer o outro. Te vejo mais tarde. Dê duro agora, tá? Maneiro, né? Ele está pulado. Como você escolhe mais personagens... Que você... Futuramente você encontra com eles, tá? Uma fortaleza de areia. Navarre. É tipo... A montanha do Alibaba e os 40 ladrões. Também chamado Tempo da Tempestade. A Sociedade dos Ladrões de Navarre vive numa reclusa floresta. Eu acho interessante isso. Quando você escolhe... Esse jogo é de 1995. Quando você escolhe um personagem, uma classe... Ele já começa contando a história... Daquele lado, entendeu? No caso do... Por exemplo, Skyrim, por exemplo. Se você escolhe ser ladrão... Você vai ter que ir até a guilda dos ladrões. Você que escolhe a guilda dos assassinos... Você vai ter que ir até a guilda dos assassinos... Para conseguir a confiança deles... E passarem a pertencer à guilda. Só tem... Existe um mod... Chamado que é... Inicial... Início alternativo. Que você escolhe ali... É um mod em Skyrim. Que você escolhe o que você... Quer começar... Um ladrão, alguma coisa... Que ele te manda para uma situação... Parecida com essa aqui. Isabela... Ah... Enquanto estava fora... Fiz alguns... Importantes anúncios. Associação... Associação dos ladrões... De Navarro... De Navarro... Não existe mais... Agora somos... Agora... Rapazes... Por que não vão descansar um pouco... E esse jogo tem toda uma história... Interessante... Do Berguem... Você voltou... O que houve? O rei Navarro... O que há com o Lorde... Lamecã? Ele sempre teve orgulho... Em ser um ladrão... Por que ele faz... Por que ele fez... Faz uma coisa dessa... Do nada... Provavelmente... Provavelmente... Pois... Pois seja... Para o nosso próprio bem... Não viviremos aqui... Por muito tempo... Não sem os poços... Começarem a secar... Mas... Vossa Majestade... Reifan... É... Lamecã... Que diabos... Ele odeia monarquia? É... Quando... Quando... Ouvir pela primeira vez... Achei que fosse... Um insulto... Jéssica... Não fale assim... Do meu pai... Então tem duas filhas... Isabela e Jéssica... Não... Aconteceu... Aconteceu... Alguma coisa aqui... Ah... Eu estou... Dentro da... Da caverna... Posso... Descer... As escadas... Aqui... Interessante... O jogo... Você... Ter uma história... Em cima... O reino... O mapa... Deve ser grande... Vou apertar mais um pause... Aqui na gravação do OBS... E já vou... Voltar com outro personagem... Só para mostrar... Pronto... Estamos aqui de volta... Vamos escolher outro personagem aqui... Nós temos... Nós temos essa personagem aqui... Pequenininha aqui... Podemos escolher um mago... Vamos escolher um mago... Vamos escolher um mago... Essa personagem aqui... Eu não escolhi não... Ela é uma clériga... Clériga... Vamos colocar... A Carlia... 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 E... E... Vamos deixar esse nome... Vamos... Vamos colocar outro nome... Espera aí... Vamos colocar outro nome... Opa... Pode ficar faltando... Um... Mas deixa... Vamos ver o que eu posso colocar aqui... Junto... Vamos colocar esse aqui... Vamos pegar uma Amazona... Uma Lutadora... Aqui... O Duran... Não dá para colocar o nome de todos os inscritos... Tá gente... Perdão... Vou botar aqui... Jânio... Geralmente são os inscritos que jogam RPG... Novo Skyrim... Comigo... E por último... Uma Maga... Um Clériga... Uma Maga... O que eu posso mudar aqui... A Maria... Uma inscrita aqui... Da Espanha... Vou botar aqui... Uma inscrita aqui... Uma inscrita aqui... Da Espanha... Ela é enfermeira lá na Espanha... E está passando... Essa dificuldade... Com essa situação... Desse vírus lá... Então em homenagem... Vou colocar aqui... Observe... Vai começar diferente... A história... Então... Quem não tem no Super Nintendo... E quer... Jogar um jogo desse estilo... Igual falei... Tem a versão chamada... Trial of Mana... Secret of Mana 1... São versões... Remasterizadas... São versões... Nesse estilo aqui mesmo... Nesse mesmo estilo... Bem assim... Só com... Um pouquinho gráfico melhorado... Apesar que... Como eu falei... Está muito caro... Para mim... Está muito caro... O jogo... Na Steam... Ah... Jogo muito caro... Se não me engano... O... O Circulo of Mana... Está 119... Já começou de diferente a história... é claro que você está bem verdade você parece machucada como sempre o que acontece é o seguinte eu escolhi outros dois personagens mais evoluindo da história você vai esses personagens vão seguir você vocês vão encontrar com eles e vão seguir você na sua aventura e eu creio eu creio não joguei esse jogo para zerar sofrer que falar que você encontra com os outros que você não escolheu vossa excelência precisamos conversar sobre Claric Clarice o Claric né sacerdote da Luz o que há com minha neta ela não anda muito bem pode parecer jovem mas já tem 15 anos e com sua confusa herança elfa ela é um elfa eu acho que ela pode estar tendo algumas dificuldades Ah eu esqueci de falar que tem algumas raças aqui tá não é sua classe não são raças sacerdote da luz é isso olha você tem notado as estátuas são raças da deusa ultimamente elas têm chorado lágrimas de sangue e a luz que apareceu sobre o lago sim era meia-noite e ficou claro como meio como meio-dia o que foi aquilo não sei mas pode estar relacionado com os outros distúrbios que ocorreram que ocorrem com a mana tudo se trata da mana tá todos eles não falo inicialmente em alguns algumas classes algumas raças mas vai chegar isso né por isso que o jogo é secret of mana eu gostaria gostaria que investigar se talvez descubra a resposta para a luz certo também tenho sentido uma presença de Jade talvez levamos por a barreira com precaução concordo vá com Deus a minha tá ouvindo tudo aqui ó a luz isso aí se for perigoso lá tá com problemas vou proteger rama e observa que ela que já tem menos aqui ó 84 de 84 de HP nível 1 tá agora vamos dar uma olhada no menuzinho aqui rapidinho a gente dá uma conferida ó o que que nós temos aqui ó eclérica tá o HP igual falei a 84 de HP MP 13 por 13 tá ali mostra o dia e a hora aqui é a magia tá exibição de habilidades aperta o botão para confirmar para começar ó ela não mostra tá ali as habilidades dela tão aqui ó ó aqui nós temos equipamento ela tem uma túnica né é só os equipamentos que ela tem ó até um um centro a um centro aqui ó ó não tá equipado né ela tá equipado uma túnica e eu posso equipar mais coisa nela aqui ó ó ó ó ó para trocar o equipamento e isso aqui é o modo da janela que eu coloco aqui isso aqui é tipo acho que um vamos usar a técnica de boa quando for uma batalha né aqui é o arquivo para salvar tá vendo ó ela tem força duas dois de força duas agilidade ela é ágil um dois vitalidade dois inteligência cinco para ser bem inteligência espiritual e sorte cinco ó ó e aí eu ia tá para chegar ao nível 2 é fazer totiza e encantadora e nós temos aqui também ó outro lado aqui ó e mostra mais resumidamente o itens que se eu tiver ali ó por no aqui é um estoque armas não armaduras ó é que é no estoque a montanha gente o objetivo desse jogo é desse game play é mostrar os jogos para aqueles que não conhece e passarem a conhecer se você não conhece a tanquia Circle of Mana vai conhecer agora aqueles que já conhece matar a saudade o jogo esse jogo é de 1985 com certeza muito tão assistindo isso aqui nem era nascido você vê como é que é antigo e eu vou deixar também a descrição desse jogo aí embaixo também mais informações e o resto apenas tá vendo um noob jogar viu só isso que vocês estão vendo ó vamos tentar ver se ela sai do castelo não é que ela foi aqui no no pai dela aqui tá no avô né Reneta quando você começa com lutador você já começa uma batalha numa luta de espadachim tá então é mais dinâmico lutador cuidado que a gente pode se perder aqui tá não tem um mapa aqui e mostra onde você tá não você tem que localizar ó não existe mapa você lá pode correr ó vamos falar com o avô dela e aí e aí e aí salvar seu jogo você faz um diálogo com ele você salva seu jogo pronto jogo Jarvis salvo os outros lá em algum momento pode ter o jogo salvo gente tá aí igual eu falei objetivo dos gameplay aqui no canal tirando os gameplays tutoriais de Skyrim é mostrar o jogo para aqueles que não conhecem passaram a conhecer para aqueles que já conhecem matar a saudade e como vocês viram noob aqui jogar se quiser uma live desse jogo igual eu já fiz a pedido eu fiz uma live de Street of Mana 1 tá jogando aqui no Super Nintendo a pedido pessoa pediu eu fui lá e fiz eu não falo a memória foi até uma chamada Briana aí pediu se quiser uma live desse esse jogo é só pedir eu não tô fazendo as lives recentemente por questões de saúde mas vou voltar com as lives futuramente ok pode ter certeza disso espero que tenha gostado fique com Deus e fui e aí eu Tchau, tchau.